A gente volta a falar de música aqui no Jornal da Manhã. Uma das bandas que fazem parte da história do rock baiano está se despedindo. É a banda Cascadura, que chega ao fim depois de 23 anos de estrada. Para se despedir dos fãs, a banda está fazendo uma série de shows. O de ontem foi especial, no palco do Teatro Castro Alves. Na plateia, antes do show começar, muitos fãs já relembravam as músicas preferidas. Lá no fundo surge o som, passa pelo elevador. É especial para ser um acústico e eu nunca tinha visto um acústico dele, então estou até ansioso para poder ver. Enquanto isso, nos bastidores, os integrantes da Cascadura falavam sobre a despedida da banda. Para os roqueiros, uma espécie de dispersão para celebrar a música. Na verdade, a banha não vai perder o Cascadura, a obra do Cascadura vai continuar. O que vai acontecer é que cada um aqui vai fazer um projeto. E vai mostrar que ao invés de um projeto, nós vamos ter vários projetos interessantes. Rock sempre, mas as linguagens vão se juntando e se transformando em outras coisas. Em 2016, com certeza, vêm novos projetos, eu vou lançar um disco. Se despedir do público no Teatro Castro Alves tinha um gostinho especial. Um palco icônico, como é o do TCA, fazendo um show tão especial, um show acústico. Fies à banda, os fãs encheram a sala principal do Teatro Castro Alves para ver o show Laboratório Acústico, em uma das últimas apresentações do grupo. A banda Cascadura começou a carreira em 1992 e, ao longo dos últimos 23 anos, se tornou uma das principais representantes do rock produzido na Bahia. Eles lançaram cinco discos e um DVD, sempre com músicas autorais, marcadas por um estilo de rock autêntico. Trabalhos que passaram a fazer parte da vida de muita gente. Foi uma banda que, aquelas saídinhas do colégio, ensino médio, com a namoradinha de colégio, então marcaram bastante a minha vida. E assim como foi nos últimos 23 anos, o público acompanhou a despedida da banda com um gesto que todo artista gosta. Obrigado!